Há alguma coisa que o impressionou ou impressiona no atual Presidente da República, João Lourenço? No início, talvez... Assim já gostam, né? Nós fomos colegas durante vários anos. Ele era presidente do grupo parlamentar do MPLA e é o presidente do grupo parlamentar da UNITA. Tivemos momentos em que tivemos que tratar das questões do país diretamente. Também tivemos oportunidades de interagir mais como humanos em missões no exterior, etc. Ok, ok. E não avalio o presidente José Eduardo dos Santos neste momento em que somos contendores os dois. Portanto, diz o... João Lourenço. João Lourenço. Não é o hábito. Não avalio. Portanto, também não avalio como pessoa humana. Não seria elegante da minha parte. Estamos numa fase eleitoral. Ele é candidato a presidente. O meu candidato a presidente é o Adalberto. Mas eu sou candidato a vice-presidente da República. Devo deixar isso como direito dos cidadãos fazerem avaliação. Um político que joga limpo. Entretanto... É um político que joga limpo. Entretanto... Oh... Tch... Reconheço... 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 Que o presidente João Lourenço, nos seus primeiros dois anos, deixou o país apaixonado com ele. Ok. E eu lembro-me que, a certa medida, quando eu ia para algumas províncias ter que fazer palestras, os meus colegas das províncias diziam Mas, Mano Abel, vais vir falar o quê? O presidente João Lourenço vos desvaziou. E eu dizia sempre, estão errados. O que aconteceu é a mudança de uma pessoa. É o mesmo partido. São os mesmos atores. É o mesmo programa e com os mesmos vícios. Se alguém conseguisse me provar, naquela altura em que o país estava apaixonado, que a juventude tinha emprego facilmente, eu iria dizer que, então, já não temos mensagem. Ok. Se alguém me convencesse que a pobreza extrema, que, graças ao nosso país, tenha diminuído extraordinariamente, eu iria dizer que sim. Talvez nos tirou o discurso. Se alguém me convencesse que temos um país, uma democracia funcional, eu iria dizer assim que sim. Mas tudo o que houve foi só um embelezamento, um discurso. Até porque é preciso perceber que nos 46 anos de governação, houve três características fundamentais da governação. Mentira, manipulação e promessas. Em 45 anos. 46. Exemplos existem em abundância. Em 1975, tentaram nos convencer que os nossos irmãos bacongos, devem ver aqui alguns bacongos, como em corações de pessoas. Algumas pessoas acreditaram, mas a maioria não acreditou. Durante o período da guerra, tentaram convencer os angolanos de que o doutor Sabine não era um ser humano, tinha cauda. Não conseguiram. Uns acreditaram, outros não acreditaram. Agora entramos na fase de diabolização do Zé Eduardo e de uma franja do MPLA. Uns viraram marimbondos, outros viraram caranguejos. Nós, felizmente, não somos nem marimbondos, nem caranguejos. Tentaram diabolizar o Adalberto. É português, é isso, é aquilo, é aquilo, não estudou, não sei o que, não sei o que. Portanto, foram 45 anos de mentiras, promessas, trapaça e diabolização. Mas há um ditado que diz pode-se mentir pouca gente muito tempo. Pode-se mentir muita gente pouco tempo. Só não se pode mentir toda a gente, todo o tempo. No MPLA, quem é que desafiaria para um debate? Quem é que desafiaria para um debate? Estava confortável em debater com quem? Por Nito? Mesmo nível? Eu fui da coisa ao inverso. Quem no MPLA está preparado e tem coragem da vida? Eu estou preparado, estou aberto, até seria interessante neste processo eleitoral. É. Do ponto de vista institucional, ficaria um quadro um bocado difícil. João Lourenço tem que debater com o nosso candidato, Adalberto Castagio. Agora, coitada da candidata vice-presidente. O que é que aconteceu? mas estamos disponíveis por Angola, estamos abertos. Elas têm a sua coragem. Se tem ideias, se tem visão, se tem propósitos nobres, que venham, expliquem esses propósitos. Nós estamos explicando com humildade, com seriedade, com abertura. É o que nós queremos. Para que os angolanos possam avaliar, possam perceber das ideias, da visão e das intenções de cada parte, não é verdade? E possam escolher em juízo, porque diz-se que um cidadão bem informado toma as decisões melhor avisadas. Ok. Por isso é que nós desviamos a educação para não haver informação. É...